Olá, bom dia. 5G estreia hoje em Fortaleza, Recife, Natal. Troca da bandeira nacional marca início das comemorações da Semana da Pátria e Forças Armadas realizam o ensaio do desfile para o grande dia. Faltam dois dias para o bicentenário da independência do Brasil. Segunda-feira, 5 de setembro. O Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã. Estamos ao vivo também pelas redes sociais. Fortaleza, Natal e Recife ativam hoje o 5G. Com a chegada da tecnologia nessas cidades, sobe para 15 o número de capitais com antenas em operação. Segundo a Anatel, as outras capitais devem ter a tecnologia ativada até 28 de outubro. Quem recebe as transmissões da TV aberta pela antena parabólica precisa adaptar o equipamento para evitar interferências. O Ministério do Trabalho e Previdência prorrogou até 12 de setembro o prazo de entrega da autodeclaração dos caminhoneiros autônomos. O documento é necessário para receber as parcelas de julho e agosto. Para o preenchimento do formulário, é só acessar o portal Emprega Brasil utilizando o login do Gov.br ou pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Devem fazer a autodeclaração os profissionais com cadastro ativo no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas da ANTT, mas que não tiveram registro de operação de transporte rodoviário de carga neste ano. O pagamento está previsto para 24 de setembro. A Defesa Civil Nacional reforçou a importância da formação de núcleos comunitários para auxiliar nas ações de prevenção e redução de riscos de desastres. Orientar a população sobre como evitar os perigos dos desabamentos, inundações e deslizamentos. A ação, tomada pelos agentes da Defesa Civil de Aracaju, quer reduzir os danos às comunidades que vivem perto das áreas de risco na capital sergipana. Dentro dessa formação, a gente passou conhecimento de Defesa Civil, passamos também o que significa as áreas de risco que eles estão nos seus bairros, quais as ações preventivas que a comunidade deve fazer para que essas áreas de risco não sejam ampliadas, principalmente no tocando em ocupações desordenadas. As orientações são repassadas por meio dos núcleos comunitários de proteção e defesa civil. A equipe ensina ao morador como mapear locais perigosos e a não jogar lixo na rua para proteger o meio ambiente. São pessoas que moram nas comunidades e que têm o conhecimento e a vivência nas áreas de risco, e aí eles têm como contribuir para a sua comunidade que estão inseridas e dar a colaboração. Todas as ações promovem a interação entre o poder público e os núcleos comunitários. Um exemplo é o envio de mensagens de texto pela Defesa Civil com alertas sobre os perigos do clima. O aviso faz com que os moradores das áreas de risco fiquem mais atentos. E o serviço funciona em todo o país. Basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua região para o número 40199. Todos nós temos que aprender e saber ver direito o nosso bairro, onde a gente mora, perceber os riscos, e nos organizar de forma orientada pela Defesa Civil, nesse caso, Defesa Civil local, a importância delas para estar mudando a realidade. Produtos brasileiros na terra da rainha. Frutas, bebidas, móveis, calçados. O evento Casa Brasil Londres, que vai até quarta-feira na capital da Inglaterra, apresenta o melhor da produção do nosso país. Show musical, bebidas e gastronomia. Os produtos brasileiros estão em exposição para ver, conhecer e provar. Esse é o objetivo da Casa Brasil, que atualmente está em Londres. Este empresário apresentou o açaí no evento. Ele quer expandir a marca e diz que a presença do público tem sido fundamental. A quantidade de possíveis parceiros e familiares que podem nos ajudar a expandir a nossa operação para essa parte do mundo. Ao todo, 16 empresas brasileiras estão presentes na Casa Brasil Londres, com mais de 50 produtos em exibição. O evento vai até 7 de setembro. A iniciativa é da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil. A Casa Brasil tem o objetivo de fortalecer a imagem do país como uma liderança na produção de alimentos por meio de práticas sustentáveis. Este empresário diz que a pretensão é aumentar as vendas de frutas brasileiras ao público inglês. A melhor maneira de fazer isso é fazer promovendo, trazendo os produtos, permitindo a denunciação desses produtos, apresentando esses produtos. Novas tecnologias para o desenvolvimento sustentável do agronegócio foram apresentadas durante a Expo Inter, em Esteio, no Rio Grande do Sul. A feira, que foi até ontem, recebeu a visita do presidente da República, Jair Bolsonaro. Muito além do entretenimento e vitrine para expansão de negócios, a Expo Inter é também palco para novas tecnologias, como esse equipamento, trazido pela Embrapa, capaz de medir a emissão de gás carbônico e metano, exalados por bovinos. São os dois principais gases causadores do efeito estufa. Acoplado ao focinho dos bovinos, o equipamento coleta os gases emitidos pelas vias aéreas do gado. Depois de cinco dias, o material é enviado para laboratório. É um componente que ajuda a gente a reduzir a emissão por unidade, por exemplo, de carne produzida. Técnicas como essa podem fortalecer o agronegócio sustentável, além de ajudar o Brasil a cumprir os compromissos assinados na COP26 de reduzir pela metade a emissão de gases poluentes até 2030. O plano ABC+, do governo federal, entrou em vigor agora em setembro, incentiva os produtores a adotarem práticas e tecnologias com baixa emissão de carbono. Para a safra 2022-2023, o programa Agricultura de Baixo Carbono vai destinar 6 bilhões de reais para produtores que usam técnicas que protegem os recursos naturais. A preservação do meio ambiente, a natureza e, na medida do possível, fazer reflorestamento para ter pastagem apícola e sempre orientando o pessoal lá para diminuir o uso de defensivo agrotóxico, porque prejudica muitas abelhas. O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância da agropecuária para o país. A todos vocês aqui, do Agro, da Expo Inter, o nosso reconhecimento pelo trabalho de vocês. Segurança alimentar, divisas para o nosso Brasil. A cerimônia de troca da bandeira nacional ontem na Praça dos Três Poderes marcou o início das comemorações da Semana da Pátria. Este ano, o 7 de setembro, comemora os 200 anos de independência do Brasil. A celebração da substituição da bandeira, considerada uma expressão do turismo cívico do país, foi comandada pela Marinha e contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, da primeira-dama Michele Bolsonaro e do ministro da Defesa e do comandante da Marinha. A cerimônia marcou o início das comemorações do 7 de setembro e do bicentenário da independência do Brasil. É um momento de muito patriotismo, de muito orgulho dos símbolos nacionais. É hora da gente colocar o nosso civismo. Ser patriota não tem a ver com ser militar. Ser patriota tem a ver com amar o seu país e desejar o melhor futuro para a sua nação. O hasteamento da nova bandeira aconteceu ao som do hino nacional, seguido de uma bateria de salvas de 21 tiros de canhão. Quem participou da cerimônia na Praça dos Três Poderes também viu o desfile da Guarda de Honra e uma apresentação de músicas populares da banda marcial do Corpo de Fuzileiros Navais. Muitos vieram de longe para acompanhar a festa e resgatar o espírito de civilidade. É muito emocionante, assim, é fantástico, é muito bonito tudo isso. Para participar, para ver a taroca de bandeira, para ouvir as músicas. É a primeira vez que eu venho, mas eu quero vir outras vezes. Caso alguém me chamar, com certeza eu vou vir. Segundo a Força Aérea Brasileira, Brasília abriga a maior bandeira do Brasil, fixada a 100 metros de altura na Praça dos Três Poderes. Ela é substituída todo primeiro domingo de cada mês. O Mastro Especial, inaugurado na década de 70, é formado por 24 hastes metálicas que representam o diálogo e a convergência das unidades da federação e dos poderes da República. A exposição da independência em Brasília também fez parte da abertura da Semana da Pátria. O evento, realizado pelas Forças Armadas, teve início na sexta-feira e se encerrou ontem. Adultos e crianças participaram de atrações culturais na exposição, que faz parte da comemoração ao Bicentenário da Independência do Brasil. Durante o evento, os visitantes puderam conhecer os equipamentos utilizados pela Força Nacional, além de viaturas das Polícias Civil, Federal, Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros. A mostra contou ainda com oficinas recreativas para o público infantil, estande da Marinha e palestras sobre as principais atividades da Força Aérea Brasileira. E para sair tudo perfeito na próxima quarta-feira, o fim de semana foi de ensaio para o tradicional desfile de 7 de setembro. A esplanada dos ministérios já está vestida de verde e amarelo, arquibancadas montadas, espaços delimitados para o público e autoridades. Tudo isso para receber o desfile de 7 de setembro. E para que tudo seja impecável, a altura do merecimento da pátria amada, o sábado foi reservado para o ensaio geral. Esse ano com um significado ainda maior. São dois séculos que marcam a independência do Brasil. O médico Diogo chegou cedo trazendo os filhos Lucas e Davi, de dois e quatro anos, para ver os acertos finais. É uma semana muito especial, né? A gente está doido para vir aqui no dia 7 de setembro, mas a gente não sabe se vai ser tão tranquilo, né? Então a gente aproveitou o ensaio para vir algumas coisas, né? E está mais perto, de repente, do que no próprio dia. Como parte do treinamento, tropas do Exército Brasileiro percorreram o lado norte do eixo monumental, na esplanada dos ministérios. Acertaram a sincronia dos movimentos e até a pirâmide humana deu sua volta para reforçar o equilíbrio. Detalhes que vão fazer a diferença no desfile de 7 de setembro. O Brasil merece comemorar os 200 anos. São 200 anos de história, 200 anos de um país vencedor, né? De um país soberano, que tem a sua integridade territorial mantida. Então é um grande orgulho para nós vivenciar esse momento histórico. As Forças Armadas e as Instituições de Segurança Pública vão promover ainda nesta terça-feira ensaios dos desfiles aéreos. A atividade vai contar com cerca de 20 aeronaves e será realizada de maneira coordenada pelos órgãos de controle do espaço aéreo. No dia 6 já dá para ver um ensaio que vai ocorrer da parte aérea, mas no dia 7, com certeza, a Força Aérea Brasileira e as demais forças estarão prontas para fazer um ensaio aqui digno dos 200 anos de independência do Brasil. Acompanhe a cobertura do Bicentenário da Independência do Brasil usando a hashtag TV Brasil no 7. Vou repetir, hashtag TV Brasil no 7. E participe da festa dos 200 anos mandando a sua foto, o seu texto, o seu vídeo pelo nosso WhatsApp. Anote aí, 619-9952-8600. Eu vou repetir, 619-9952-8600. Comemore com a gente. E a gente encerra a edição de hoje com imagens da Marinha do Brasil na cerimônia de troca da bandeira nacional. Uma ótima segunda-feira para você e até amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau! Obrigado.